Proteínas são os macronutrientes mais importantes da sua alimentação diária e principalmente para ser guardadas na sua preparação recorrente. Junto dos carboidratos, açúcares, minerais e gorduras, eles formam um grupo alimentar e nutricional que vão manter você vivo, independente de onde você estiver. Agora, se você já está cansado das mesmas recomendações de proteína, como carnes enlatadas, salsichas enlatadas e muitas outras coisas assim, fica até o final desse vídeo que eu vou te dar três proteínas diferenciadas para você poder guardar aí e também se alimentar nas suas refeições e no final eu vou te dar mais uma que vai te surpreender, ou talvez você não goste. Fala, guerreiros! Sejam bem-vindos ao canal do Guerreiros Busquete. Eu sou o Ângelo e vim trazer para vocês aqui mais um vídeo de tag, a tag de preparação. Então, se você está vindo lá no nosso canal do irmão Luciano Tig, que falou um pouco aí sobre iluminação na sua preparação, não deixe aí de se inscrever aqui no canal que vamos participar dessa tag muito bacana de preparação e talvez vou também muito necessitar desse momento que a gente está passando. A minha missão aqui é te passar aqui ao menos três proteínas e uma, a última, a quarta, vai talvez te espantar. Vamos iniciar. Para a gente ter mais ou menos uma noção, eu procurei proteínas aí que tenham a data de validade de, no mínimo, um ano e conversando com alguns nutricionistas, eles me deram uma ideia de que a boa proteína tem que ser no mínimo 10 gramas, ou melhor ainda, 20 gramas para cada 100 gramas de alimentação. Para vocês terem uma ideia, uma comida ali utilizada como essa daqui tem, em cada 100 gramas, 25 gramas de proteína. Então, dá para a gente ter mais uma média dos três itens que eu vou mostrar para vocês. Bem, e o primeiro item eu trago para vocês, carne suína e carne de frango desfiada, cozida, embalada aqui do pessoal da Varsa. Aqui na relação deles, aqui eles mostram para a gente que eles têm, na de suína, 20 gramas de proteína e na de frango, 22 gramas de proteína a cada 100 gramas, o que torna ele um dos alimentos excelentes para se manter preparado. Não precisa de refrigeração, é só condicionar eles bem adequado, que eles vão durar bastante. A validade deles aqui dura, em média, um ano e meio. Então, o primeiro item está aqui e, com certeza, um peito de frango cozido e uma carne suída vai dar um diferencial na sua comida e até no seu arroz e na sua preparação. E aqui estou com o segundo item, que é a segunda dica aqui, galera. Esse aqui é um excepcional. O Daniel sempre vem falando sobre o ovo desidratado em pó. Provavelmente você já experimentou aí, quando você for a algum hotelzinho, normalmente eles não estão usando ovos, né, in natura, mas sim ovos integrados desidratados em pó. A relação de proteína aqui, de proteína, é basicamente 50 gramas a cada 100 gramas de produto. Ou seja, você tem 50 gramas de proteína a cada 100 gramas de produto. E ele fala que uma colher de sopa, ou seja, 14 gramas do produto, tem equivalente a um ovo. E nessa 14 gramas, valendo-se de 50%, ele tem 7 gramas de proteína, que torna um alimento para você guardar essencial. Mantido em conservação, ele dura muito mais do que um ano e meio aí armazenado na sua preparação. Fica a dica. E o segundo item aqui que eu tenho é sim, gente, completamente pensando fora da caixa, barras de proteína. A galera de nutrição esportiva vem trazendo cada vez mais alimentações focadas em nutrição. E ultimamente eles têm também investido um pouco em alimentação a longo prazo, duradoura. Por exemplo, essa barra de proteína aqui tem muito mais de um ano de duração e ela traz 12 gramas de proteína para cada 45 gramas que vem a cada barra. Ou seja, um quarto, mais de 25%, é de proteína. E lógico, né? É gostosa e é uma excelente opção para a sua sobremesa. E agora, galera, vou mostrar para vocês o bônus, o último item, que é essa belezinha aqui. Pois é, nesse pequeno sapinho aqui de camarão seco, a cada 100 gramas disso aqui, você tem 60 gramas de proteína. Pois é, galera, 60 gramas de proteína. Se bem armazenado, tirado dessa embalagem de sal, colocado na embalagem a vácuo, ela pode fazer com que isso aqui dure muito mais tempo. Afinal das contas, sem água, o produto com certeza demora muito mais para estragar, né? Então, galera, camarão seco e também tem aqui peixe desidratado e outros itens hidratados que podem compor. Você pode comer como snack ou então misturar junto com a sua proteína, o seu arroz, que está garantido aí a sua proteína. Gostaram? Eu sei que alguns não gostam, outros gostam, mas é uma opção de proteína de pouquíssimo espaço, como vocês podem ver. E aí, galera, gostaram das dicas? Agora a sua missão é continuar seguindo aqui nessa playlist, nos cards aqui em cima ou no link aqui embaixo, seguindo todos os canais e retornar até a mim. E o próximo canal aqui da nossa playlist de preparação é um cara lá de outro país, um super preparador que também fala a nossa liga, a galera lá do Portugal pega. Ele é um cara genial, maneja muito de preparação, ele vai dar cinco dicas vitais para as suas preparações. Então, clica aqui no link abaixo e continue aí nossa playlist da tag de preparação. Até o próximo vídeo.